Ilê, aiê, coló benhé Ilê, aiê, coló benhé Mami, mami, mami Mami Mami, 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 dami Sorry, mom, mami, nadami, dami OOOOOOOOOU Mamie, você quer irартamente a uma casa? Ela pode ser quebrar você também. Você faz isso, vai mais você vai lá. Mamie, você pode ter aido uma casa? Não, porque eu não sou eu porре, eu tenho que ter aido antes. Você pode ter uma vida mais também vinha. Mamie, eu estou muito bem a vida. Mãe, isso é tudo mais que você pode trabalhar com a minha vida. Não, não. Não, não. Eu não acho que você vai ver. Não, não acho que você vai ver. Já fiz o que? Já fiz o que você vai ver. Sim, sim. Não, não é. Não acho que você vai ver. Isso, eu não sou. Ei! Você gostou de ver. Mami! Aquele dia, eu vou ver. É isso aí. Eu sou um palco que eu quero ver com a sua saúde. O que eu tenho recepção? Eu vou te dar um palco a sua saúde. Oi, o que vai? O meu pai, eu vou te dar um palco. Eu não sei se o meu pai, mas não sei se eu não. Eu vou te dar um palco em casa. Eu vou te dar um palco para fazer uma escola a casa. Eu vou te dar um palco para a minha casa. Infelizmente, no París Ele quando está na rua Então ele só quer ver Meu chão é um homilho Ele tem um filho de nenhuma manhã Um homem assim Ele está falando, temos que ver O homem que vê Fala, o homem está ficando Foi um homem que tem que ver Eu followe o homem Eu não sei o homem Seu cara aqui só no vizinho, Oi, o meu amor, poderia mudar essa ação. Tudo isso aqui no rolou. Tudo só no bagunio. O meu irmão também deve ser trabalhado atrás, porque eu não perco meu pai. Um governo que mandou sempre com o bando, ele disse que foi mãe de anos mais ele disse que a mãe oh. Quando ele disse que infelizmente, ele disse que eles eram biscoções com crianças. Tudo isso, ele não sabia que ele tinha nada de ninguém, mas eu não sabia que ele tinha nada de ninguém, Eu não consigo com a cara que você pode me derrubar, eu vou me derrubar! Eu vou te dizer isso. Como você quer? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso. Você quer dizer isso? Ele está me derrubando. Ele está me derrubando e eu a derrubando. Estou me derrubando! Estou muito bem! Você está me derrubando? Ele disse que ele fosse, ele disse, vamos ver se pode. Ele disse, o quê? Ele disse que era assim, ele disse que ele era em mim. Ele disse que meu pai só deu nada, ele disse que ele era assim. Como ele era? An? Eu existem pessoas. Olha aí o que está aqui. A gente já já tive queальные率os. E alguém fala sobre, isso fica mais como... Eu não vou. E os fal Crowley ! Ele tá puramente... Olho! Moral do mundo! Você é o meu celular, é tudo mais uma hora de passar a montamento também Ele me Looks mal Aí você aceita que se torne por você Se meinteressem hoje. Vamos ver se a gente aqui, vamos ver se gente aqui, se a gente ver se a gente lá dentro dela. Se você fala, anywamos né a gente que quer a gente ver se ela. A gente não vai ver se dizia. Claro, mas você impressiona disso. Olha só! Se virou a gente aqui e vamos embora, que não vai ficar com nada de ver no livro. Não o que falta. Vamos ver se não tiver uma falsa, mas vamos lá! Vamos ver se você. assim que a U JACQI de dança U says, e diz, Oмы SON FONI NEDE Eu meu cara pela minha filha, então eu vou compreender a gente, então eu vou te mostrar aqui! Eu vou te mostrar aqui! Porque então eu vou te mostrar aqui! Aqui eu vou te mostrar aqui! Então eu vou te mostrar aqui! Quem quer me dizer aqui? Que você morreria, eu não me dizer acentro quando disser um filho de Tommi!! Eu te diria! Aí você vai te encontrar! Porque eu não vou te dar uma gar there! Isso vai ser bom! Que você quer dizer que é isso eu vou estar aqui! E a vontade de me dizer! Nem mesmo, eu não vou me dizer! Não tem o dia! oi 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 ele oi ele é melhor, oi ele é soro ou oi esse que é isso? oiCra você tem um pouco a favora você tem um pouco a favora mas um pouco a favora você vai dar de novo e você pode ter fias oi, está 100% lhe oi 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 E aí? Como você quer? Como você quer? Como você quer? Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para o aplicativo. Como você quer? Você pode usar isso. Eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Sim! Você não vai desirar? Ah, ele vamos desirar. Está aí. Desirar. Isso é meuelor. Isso fica muito bom. Vamos fazer uma garota de boas. Agora eu vou desirar com a água. Você precisa do seu papel. Está tudo bem. Você não vai desirar com a água. Desirar. Desirar. Vamos lá. Desirar. Desirar. Vou... 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 Que loucura... Vou... Música 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 Oche? Ei, ei, ei. Quem vai lá? Quem vai lá? Oh, desculpe. Me lembro. E o que é que eu vou lá? É, eu sei. É, eu não sei. Eu vou lá. Cê vai lá? Não é. Quem vai lá? Não, ele vou lá. Ele não vai lá? É, tem, tem. E aí, eu quero dizer. Ei, eu não sei. Eu estou lá já só 200. Não está, ae a a lei que gosta de Rami Não está lá. Então está aqui, o senhor? Parleza. O senhor? Quem está aqui? Não se sabe por nada. Ah, não, não, não. Ela estou me levar. Eu não tenho menú. Eu estou bem, eu não sei. Por favor, não vou. Não, não está? Não, não. Me lo share! Quem é isso aqui? 60 dólares né 100 dólares né 200 100 dólares Quase aí depois que com a tooth commentary Como você, Asca f Production? Qu roles esasnias coordonadas O а não pode hoje Não pode hoje Olha como você Contar ciascなら Molemente o O que vai ser ligado? Mas quando minha gente E mas essa a ligação Ah se você? Acho que não sei que é fésse. Não sei que é eu não sei. Não sei, não sei. Eu não sei ver isso. аю, mas de afinal. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Você está vivendo agora? Não é umavyzdão. Você sabe? Você é um tow-o embarsamento? Não é bem? Está aí tem um de novo. Vamos lá! Vamos lá! Fale! Fale! Ok, eu estou muito desculpados. Bate-man, eu estou desculpendo! Apologize-se, eu gosto de desculpamento! Você não pode fazer isso para mim! O que é que é uma desculpência? Eu não posso desculpar. Como é que você quer? 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 o senhor não sei se não fala eu sei se você eu não sei é necessário eu estou a dizer eu estou a dizer eu sou eu eu não sei eu não sei eu sei eu sei Bem... Bem... O que agora? Muito obrigado. Você confia nas redes sociais. Eu sei que... Para mim, seu bem ser e lidar, porque eu não consigo fazer ou não. Se eu ficar feliz em mim, eu não tenho perdido um pouco de descobertura. Para mim é isso. Eu estava fazendo um problema. Não, não, não. Eu me lembro. Eu realmente fiquei embarassada porque... quando eu morrer, quando eu morrer, eu morrer com 100 nairas. Quando eu morrer, quando eu morrer, eu morrer com 100 nairas. Quando eu morrer, eu morrer com 100 nairas. Eu morrer, 100 nairas. Eu morrer com 100 nairas. Eu morrer com 100 nairas, eu morrer com 200 nairas. Eu morrer com 40 nairas. Eu morrer com um desmissor. Mas você vai fazer um adulto? Você tem toda a família? Você morrer com uma deus. Eu morrer com uma coisa! Você morrer com uma pessoa já não há nada. Elas são as pessoas que não estão PK. Não, eles morreram com uma pessoa. Eu digo, você recebeu as coisas como eu fia. Ah! Ela morreia! Deixa ela morrer! Ela morreia de que eu fio como ela-goda-goda-goda-goda-goda-goda. Eu não sei lá. Acaba está no líder, não é raça. Eu não sei lá. Acaba é na paz não é raça, pois alguém não faz dinheiro. Não é um grande bolo. Ele era um grande cúlbano e eu não faz parte. Eu não sei lá. Eu vou citar o meu filho. Se eu não me derrubar, eu vou eu. Eu vou citar. Eu vou me gerar de uma maneira. Eu entendi. Porque eu não me embatei, eu não bebi. Mabata nui ishe mungoui Iga ki isho mi Obe Ori mi beja mi Ine a yeti mo wa Jeki rodo E mimi mo Shanufu mi Shanufu egmo mi Shanufu egmo mi Nuioregmo mi ni mose wa Kayodi o muanike Ulu wa Shanufu Ulu wa tanwe pe mi Ulu wa tanwe pe mi Ulu wa toba jekpe Ulu wa tanwe 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 Ulu wa shanufu Ulu wa shanufu Ulu wa nanufu Ibi to fokansi Ibi to kotiye fokansi Ulu wa biya lanu padie E nito magbe uwe soke Ulu wa gbe padie Ulu wa shanufu Shanufu kayodi o muanike Ulu wa shanufu kayodi o muanike Ulu wa jekolaluyo Ulu wa tanwe 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 Ulu wa shanufu Ulu wa shanufu Ulu wa shanufu Ulu wa shanufu Ulu wa tanwe 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 Eu vou te dar muito tempo. Ami, Ami. É uma mulher que faz muito tempo. Ela não quer fazer isso. Ami, Ami. 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 Ami. Ami, Céda Dany, Ami. Ami, Ami. No yapıyor. Ami, Ami, Ami. Ami, who不'Me is kincot다. Ami, Ami, aminandoi e chocolate Stanford белos amigasteira $ 9,000 euros. Gostredi foi Storey. Ami, Ami. What are you now? Isabela. Fez, 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 fez! Você não pode falar comigo! Fiquem, fiquem! 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 Sim! Tudo bem. Ami! Ami! É o mamãe, amãe está custando o crédito. Amãe, estã está custando o crédito, eu estou fazendo isso porque está custando o crédito. Oh! Cine! Você pode ter um des-donos em casa. Por isso você não pode ter uma parada para ir para ela. Será que ela morreja? Ela diz que ela faria como ela se livraria. A minha mãe ou minha mãe, ela me dizia. Ela não é morreja. Ela tem dinheiro com a louvor, ela é morrida. Ela é morreja. Ela é morreja. Bem, eu quero ir. É isso aí. Você vai falar com a mãe. Isso. Como você pode ser que você vai fazer um compromisso, e continuando a me surpravir. Eu fico em dançar. Mas como você já estava te surpravando. Quem isso vai te chamar. Não, não é. A quieren das pessoas, quando o seu amigo ver o aplicativo. Eu não vou te falar umaå esther, eu recebi uma mensagem por alguém... Eu não falei como eu quero falar. Mas, a matter de fato, foi uma mensagem por alguém que eu pensei antes. Mas eu estava me deixando prudido. E em nome de vendedores que você achou, O que você já viu quando eu comecei? o que o meu, o que é esse? e como eu estava precisando, eu quero dizer que eu não estou a experiência aqui. Não, então eu tenho que pagar você para pagar, você me diz, que eu vou pagar você, você está a pagar, você vai me dar uma milha de reais. Wow! Quando eu já estou na milha de reais, eu vou pagar você. Você está na milha de reais? Não, eu vou pagar. Você está na milha de reais. Mas eu tenho que pagar você para pagar você, eu tenho que pagar você, eu tenho que pagar você. a Céu Poc. A Céu Padua é uma figura da Céu Poc. A Céu Poc. A Céu Poc. Eu vou lá. Vas지를 e me chamar de Céu. Só que ele me chamar de Céu, eu vou lá. Mas, eu vou lá. Eu vou lá o Céu. Você sabe que eu fiz? A Cê é o Céu. Eu vou lá. É, eu vou lá. O meu sozinho é isso mesmo? Ah! É essa? Ah ah! Congratulation, senhor! Obrigada, senhor! Quero ver. Organicamente feito por uma feira. Ok. At last... Eu sou o contrário. Wow! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Eu vou fazer uma feira por 20 milhões de anos. 20?! Eu tenho uma realização de Ye meu Deus. Deixe-me ver o qual vamos? Ok, sim. Que dada? Que dada? Que dada? Ah, por favor, meu pai falou aqui. O dinheiro, senhor? O seu packado, meu pai falar com ele um no office. Que colonne o nosso trabalho. Ah, gente. Deixe-me ver o seu dada. Que dada, senhor. Eu estou muito feliz para você. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. 1, 2, 2, 2... Ah, deixa eu te agradecer. O que é isso? Ah, e bambi? Ah! Eu vou te dar de ver você. Ah, o t-shirt! Bah, o t-shirt! O t-shirt! Ah! O que é isso? Eh? O que é isso? 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 E é porque eu não me... Eu sou uma multimilionária. Ah! O que é bambi? Não é isso? É standard. Nou que é isso? Eu vou te dizer que um pequeno supply e um público e no fim de a fim de a dia o público o o mundo vai indo milhares, infact 50 milhões de reais 60 milhões 50 milhões 50 milhões esse é o NPO e o NPO é o NPO O NPO é o NPO eu quero efêventar atébalanced não é consequente você está Annše com a cheque de mercados R$ 20ıktos R$ bili Absentiguar R$ 2 milhões R$ 10 milhões R$ 20 milhões R$ 40 milhões R$ 20 milhões R$ Ah R$ V�ban terra Eu quero me deru Como é? 20 milhões R$ 15 milhões R$ 2 milhões R$ 3 milhões R$ 4 milhões R$ 10 milhões R$ 20 milhões Fas e me dá! Fas e me dá! Fas e me dá! Fas e me dá! Oh meu Deus! Eu acho que não me engança! Fas e me dá! Delicioso! Ouduga! 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 É verdade! Eu vou te lembrar! 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 Não é que Copper! Eu amo! Car é um... Eu vou te lembrar! Eu vou me fazer comеч coisas. Com a v shorter! Eu vou te lembrar! Eu vou te lembrar! Ok! Entend né? É bom! Ei, とً Se amigo! Eu vou te lembrar! En Listening! Lui Me livre está bastando! Muito bom! Olha O brininho O brininho O que é que você tem que fazer isso? Eu quero ver se a gente que está aqui Eu estou fazendo isso O que é importante? Oh, meu nome é importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau, tchau. Você ou seja? Em Windows? Eu tenho um personagem. Ok. Você está? Eu estou em Windows. Eu estou em Windows, não tenho. Seu é porque eu não vou fazer uma coisa mais possa morrer. Eu quero ver o que eu tenho. Eu tenho um problema. Eu estou com o carro caro desse jeito. Eu não sei que o dinheiro é isso. Eu não sei por que esse dinheiro é mais deém. Foi a gente que nos reunirão. A gente que está fazendo isso, o momento que eu gostei, a gente que gostei do seu nosso Steve. Você vê que não tem nada, a gente fala com a gente que tá aqui. O que eu tenho tempo aqui, eu vou mostrar como você. O que você está tendo no meu filho, que não tem nada. Me enlou conta a uma surpresa. Me enlou conta, Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ah! Ta gente, você vê uma coisa aqui. Ela tem uma coisa aqui. Eu tenho que fazer isso. Ah! A coisa que você deve fazer isso? A coisa que você deve fazer isso. Você tem o que tem aqui? É verdade? Oh! É que eu estou... É que eu estou comendo. É que eu desi. Eu estou comendo mais de novo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ok, eu posso te ver. Ok. Eu vou te ver com 5 mil. Hello. Como você está? Você está com 15 mil? 5 mil. Ah, eu soube. Ok. mas, não é problema. Eu estou aqui, eu vou falar, mas eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Como é isso? É isso aí? Você vai falar isso aí? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu te amo. Quando você recebeu isso, por que você recebeu isso? Não, porque quando eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Eu vou com medo. Você quer que eu? Como você disse? Eu não soube. 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 Mas essa período é muito. Eu soube. Eu soube. A gente didesemba? Sim, James. Ele diz, especialmente, como ele deve ter a coragem. Porque ele diz, isso vem com gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Conheciam as mantivez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como você fez a lá? Vamos com a efe de lá. Os mais te faz lá, eu fiz. É a máquina da última. Tem como os seus laptopos. Os seus laptopos estão usados. Os seus upgradeáveis na Windows 8, 9. Os seus jardins. Então, eu vou fazer o nosso upgrade. Porque nós temos um novo design. Os seus projetos estão usados. Os seus projetos estão usados. Os seus projetos estão usados. Os seus projetos estão... E aí, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Você quer que eles saibam? Nós temos que fazer isso aqui. Eu quero que eles me dê. Aqui eu sou a laptop. Quem está com a computadora? Eu estou aqui para roubar o celular. Eu estou aqui para o celular. Eu vou lá. 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 se fala que é o próprio grupo que o povo pode pagar o que o povo tem deas muito para pagar a uma situação de terrestre tentando pagar uma pessoa que tem que pagar e aqui for milho não deve ter mais uma espada e de monstros não se quer pagar então o povo com nominal a conselho no propósito quem a bambina a biquinha alega vou de ter isso se descerando se derrubar Quando eu acosso para mamãe no fome, para o seu chichê, o macbo é cêica de 100.7. Aí você tem um Weiju amigo, depois doceiro eu aplico a 2.7. Quando você faz um e a 1.7. E quem é bom? Goro ele vai, é que eu não sei o maisu. Não sei o que eu venho. Só não sei o que eu não sei tudo. Eu não sei o que eu estou agora ou o que eu quero fazer 100.7. Aí, eu tava com a 1.7, eu tava com a 2.7. Eu vou ter que fazer isso. E aí, o chéry, ele se me faz bem. Ele se faz bem. Charafa? Por favor, por favor. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Charafa? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos aí, não deixa de me dar. Vamos aí? Veja? Ih, não quero aí. Porque nós temos de conversa. Vamos ao mesmo. Lá, não serve. Que é isso? Qual a sua vida? Você pode me sabe que eu vou deixar nesta? Você vê. Essa é a sua vida e posso te dizer que estou muito mais um bom atento ao futebol. Nós, quando fazemos uma vida Auftra? Nós, damos uma vida em quando você começar. Queremos você entender. Agora eu devia nós certa. Nós já fizemos um dia em torno de futebol. Mas nós tivemos que perguntar para todos elas. A questão é que já tira, que estava agora. É que o que é? É que o que é isso? A gente pode levar em uma resposta. A gente se vê que tem uma pessoa lá agora. A gente vai ficar com a mãe. Ela morreca a carcaster. Tudo certo? Você sente que nem o que você quer ver? Se você acha que você quer ver com um cara pra se chợ ela se pôr. Não está nada com os garotos. Não está nada mais não! Mas os nossos Sarah, quem precisar com a controlladoria para que ela esteja viva Você quer que o pessoal estejaia Não queria que esteja só aqui Mais se uma mulher que a gente usou E o pessoal mesmo Até a próxima Eu quero, eu achei como eu Gostei É, 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 é Eu estou, é Eu quero a gente É, é, é É, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Mas eu vou fazer isso Estou assim Eu vou fazer isso Eu quero dar isso Eu vou fazer isso Meu Deus não é. Eu não estou falando isso. Vou mostrar que eu não tenho sujo. Não sou moderation de sujo com minha vida. Isso é muito importante. Não tira mais tudo? Não é mais nada, não tira nada mais não é quei. Meu Deus, olha que é isso ia conseguir seu dinheiro. Você não pode mear punkt sozinho. Eu não vou voltar ao nosso site agora. Ok. Você não vai nada aqui. Ah. você vai me fazer a minha filha, então eu vou te fazer. Eu vou te ver. Por favor, me deixa. Eu vou te ver ok, bem. Eu vou te ver. Você está bem? Sim, eu vou te ver. Ok. Você vai me ver, eu vou te ver. Eu vou te ver. Você vai me ver. Você vai me ver, eu vou te ver. Eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Que nãoirsiniz, vamos ver que vai ser agora, não vai ser bom para você ver? Não, 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 não não, não, não não não, não vai ser só esse futeu. Não, 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 não vai ser. Você não xa? É que eu não vou ter? Hum, vamos ver. É isso, vamos ver, não vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É isso aí, não vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que é que Cash Elising O que é a classes Que O H cragante O que? Você pode imaginar Não, você está limitada Você não sabe Nossa, você está utilizando para cima Olá para cima Vol. Vai com acića Eu quero me perguntar agora quando você quer saber onde eu tenho é isso! Não, calma! Quem é?! Eu vou lá! Eu vou lá e dizer o meu pai que... quem sabe o que é o meu pai... Eu vou para você minha aviança e vai afetar. Ok. Eu vou fazer minha boleta. Ok! Eu vou lá e dizer o que eu vou lá! É isso. Eu posso falar dela? Isso. Ela não pode dizer... Eu vou falar dela? Isso pode ser muito divertido. Eu sou um pouco! thought my soul morrisa! Entete! Certo, não é muito bom. Eu quero falar com isso. Ele já está. Como você? Você não quer dizer que você joga? Você vai jogar suas roupas? Não, não é. Eu tenho que ir para mim! Eu tenho que ficar com a Walking Danger If I De H... Como você? Sabe, você é meu filho! Você sabia que minha mãe não era como é? Você, ele era! Eu, eu! Você já tinha sido antes de fazer isso! Como você se sabe que minha mãe não era como é policiais? Vamos ao passo a passo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você precisa de se sentar, porque você vai ver se sentindo. Vamos lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Quando você vai lá, você vai lá. e porque eles já se vêm lá atrás, eles elas estão aparecendo na polícia. Eu conheço eles por quem eles. Eles mencerem o que eles. Eles me vomitam, o seguinte. Você sai assim, mas ele ele disse, ah! Mas ele vira ela disse, eu não vou liberar. Isso é muito perigoso para nós. Nós, os filhenses, eles falam que a gente não tinha 4 dias e a gente nos ter�� e tem um valeu. Eles estão dizendo que eles tiveram uma boa coisa. E quando o povo diz que eles falam, eles agora vão vir ali. Eu falei que eu quero agradeceria seja o mesmo que se você gostasse de fazer isso. Se agora, muito melhor, porque o mesmo que você consiga deslubar, eu vou ter investido mais em gasto um tempo. Então eu vou fazer isso porque não é isso. Eu vou morrer. E aí eu quero ir para você. Se você não gostar de me, você não gostar de me. Ok, então, eu não vou. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. É para o bom de todos. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Simbaba. Bele, pele. Você vai ver? Bele. ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado Não, 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 não. O que eu fiz aqui na hora do que você fazer my besta? Mas você já acha que né? Se você quiser ir embora, no mais não é. No maisletra. Quem mandou a minha casa? Quem é tudo isso? Quem que faz isso? Apenas eles vão ficar. Porque eles eles não mandaram o dinheiro. E eles falam que eles falaram. Ele disse que era um homem que não era mais tão forte. Eu imagino como se morreria. Eu imagino como se morreria bom. Tu pensas que... Tu tens cantado o seu lugar. Tu tens weight. Eu não vou falar que eu não vou falar. Eu não vou falar que. Porque esse problema, lixo... Euflighto não estará com você. Não vai me preocupar. Você já não vai ficar... Eles não vão estar com você. Ok. Eu quero te compartilhar. Ok. Ok. Olá. Como você está? 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 5 milhões de reais. Ok. Ok. Eu não estou preocupada. Eu estou preocupada. Enquanto a gente, eu não entendi. Não estou preocupada então. Isso ai suportada. Eu estou preocupada. Eu estou preocupada. Para que você está? Como você está? Como você está? Como você está? Você está tudo? Eu estou preocupada. Eu estou preocupada. Eu estou preocupada por essa situação. Eu estilos não faço de trabalho. Eu estou preocupada. Eu sou só que eu já estou com o dinheiro de tudo que eu estou. Eu vou fazer isso que eu estou com você. Eu não vou porque quando eu estou com o dinheiro de tudo, eu estou com medo, eu estou comendo que eu estou com que eu estou comendo. Você está comendo isso? Eu não posso dizer nada! Mas se você nãoelnã, você vai morrer com alguém? Eu não quero falar! Eu não vou deixar. Se eu não conseguir você deixar eu comendo assim. Eles cantam eles, mas foram sozinhas. Eles nemилиm, desco-cum. Onde for de nossa mente. Onde eu não mandei o que eu fiz? Onde eu fiz? Nós vamos lá? Mas não nós vamos. Eu não quero mais. Onde queres que estão a gente? Nós estamos falando? Você lhe vai? Agora, quando você começa a fazer isso? Você pode? Diz assim, você r tolda que? Nós montamos aquele grupo Receita a gente eu protesto para o reis Nossozamento é ou menos Nós aceitamente aqui Nós vamos pedir nós Como você sabe que nós recebemos Cara aceita Você usa o reis Essa é sua vida? Para mim, nós imaginamos Nós maravilhosos Nós ao invés denken que nós fazemos Como é uma hora dura Bene visitors Não vai dar um crime de humor, não vai dar um crime de humor. Ative o meu amor! Então, nos vamos raus. Na verdade, vamos... Na verdade! Na verdade, vamos retirar o meu amor! Você vai fazer um crime de humor,еле disclosure, A cara que nos ontem chamam de humor! A cara que porta, e se manda tira de humor! Ele tomou um trabalho, Vamos fazer um trabalho, Vamos fazer um trabalho. É meu ó É minha a minha mãe É meu ó Vamos lá, vamos lá! Bem, vem! Oito! Ok, vamos lá. Ok! Você tá aqui? Um homem é o contado, todos os dias a ele. Ok, ok, vamos lá. ok so ok ok 440 ok 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 un petit matamance tu me dis qu'il y a un fumiguel elle c'est bon elle c'est bon elle c'est bon elle c'est ça Ok? Desej-me, como é isso? Você não está? Ok? Então, você me faz? Ok? Eu estou aqui, então, eu estou aqui. Ok? Eu estou aqui? Não estou aqui? Ok? Eu estou aqui, eu estou aqui. Isso, isso eu não tenho, pai. Isso não você não conhece? Se eu não te dar, ninguém te dar, ninguém te dar, você vai amar isso. Eu e isso não te dar. Ele se agradeça. A pessoa vem com seus documentos, eu não te darei. Meu Deus... Você tem me... Ele vai estar aqui. Já senti. Não era. Eu vou te dar bem pra fazer isso. Ok... Eu vou te dar por um documento. Esse é o que você acha que é que você conhece que é você pode ter uma coisa para você. Ok, qual está isso? Você faz conta que eu fiz um salário de 1 milhão na última semana. Pô, por que você faz dentro de semelhante? Você vai poder ser 3 milhões quartos reais. Só para que você tenha alguém que seja custoso. Você pode ir ter um salário de 20 milhão em Você vai ter um salário de 50 milhão de danos. Você passa para quem está você voudra você. Aqui está você. Você já disse que o ministro falou que ele falou. Sim, senhor. Ele disse que ele falou que ele estava dizendo. Ele disse que ele falou. Ele falou que ele falou que ele falou. Ele falou que ele falou que ele falou que ele falou. PLEASE! Eu vou deixar ele falando. Você vai ver o meu melhor. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Não vou te dar. Tudo bem. Ok, eu vou te dar. Ok, ok. Eu não tenho nada. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu estou muito feliz! Eu estou as preparadas! Eu estou muito perfeito. Todos os paisstopos são com quem caber, e eu quero que vocês são! Pode ser muito que eu tenho Head de Tuba. Para quem não faz a Tuba? E para a gente falar que foi para mim, que eu fiz para você? Eu não falo que foi para mim! E ela vai para mim. Para mim, você precisa dela! Nós vamos comer aqui. Eu quero comer só um bão. Muito bem. Sim, eu quero comer. Eu quero comer com os meus inimigos. Eu quero comer quando eu ajei para mim. Eu vou comer antes. Eu quero comer todos nós. Eu quero comer. Eu acho que eu quero comer com vocês. o nome é fã da banda brilho hoje a vídeo se não deixe uma atitude muito mantei omo a honra com a meti tomou de chalice e me abrigou e o e batim pati é muito bem a opi e me chave a data da dp elegitivo tua alegria moribu o que é o de Okay, a todos nós estamos aqui? Quem tu faz é bom e quem você me faz é que eu me worry? Ele vai me sentir. Meu pai, ele me diz, ele que vem dizempo, que o senhor parece fazer um fio para mim? Aí o senhor disse? Certo, não, o senhor disse? Não? Ele disse que aqui estava. Aí ele disse. Como se virou do meu chê? Por que? これは que vem? O que é que more bem aqui? Olha queisan-se! Quoque a gente que faz mal um problema? Como você tem a ver você o que se faz mal? Você vai entender algum problema aqui? isso aí? Olá. Eu sei que você sentiu aqui. Você viu o Sr. 172? Você sentiu aqui o meu filho. Se perguntando para ele. Ele falou que mostríveis acabaram. Quando ele disse que ele não decidiu. Ele falou que não vi, não. Ela acabou de fazer nada. Eu sei que você disse como o piere, se não tiver o teu filho que está no civil. Você não vai com o pai. Eu sei que você entende que ele deve ter. Porque você já viu. Eu vejo. Mas o que é que é, eu acho que há algum lugar, porque... o que é que eu tenho que ir para você? Eu tenho sempre sido um bom cliente para você, por muito tempo. Então, eu tenho muito benefício de essa dúvida. Eu vou te dar uma olhada. Senhor, eu tenho que fazer isso. 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 Olha, eu tenho que ver isso! Enquanto possível, as eu gostei da minha opinião, eu tenho que ir pra lirar. Eu tenho que fazer isso. Ok, ok, ok ... Você faz uma das coisas? Eu tenho que fazer isso, mas é que faze. que eu acho que é o que é o que é? down caldi então eleżyou a gente não deve cair pra já vou lhe aposar com os com a porta é para para balançar em a lhe a a lhe ele 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 eu vou seguir o próximo episódio e aí o bale bale o bale guarda o chico nós vamos ver o bale para saber que ele está eu vou eCE não estou a beber o tony o jato tem que ver suporte no chico sim eu vou eCE não me afilhar eu não sei complain o guarda o bale é que vem o bale um E aí 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 salário E aí Mas eu digo que o cliente me vê, o cliente me chama, e eles me dizem que eu não me saco, mesmo que eu não me peguei a uma olhada, pegando uma suprinha. O que? Sim! Você sabe que eu não me peguei a uma olhada? Ah! Isso é verdade. Eu vou te fazer isso para você. Olha. Ei, eu vou te fazer isso para você. Você tem que fazer isso para você. Mas não há problemas para você. Itajeta... Mas o Itajeta é? Outra empresa não tinha a supranagem. Isso é o mesmo que nós não. Nós não tinha a supranagem para lucratar. Ah! Quem está com a mão de mim? Não, não. Eu quero te contar. Eu não. Eu quero ir pra você. Eu não. O que é isso? O que é? Isso é um trabalho. Eu já falei... Mas eu já tenho aqui... Já tenho aqui... Estamos aqui... Nós vamos alcançar... Hoje está aqui... Porque nós vamos... A gente vai poder fazer isso antes... A gente vai poder fazer isso... porque eu não somos garotosos... Ou eu não existe tudo... Eu não sei mais que eu não... amém chão — Você vai pra lá? — Eu vou pra lá? — Eu não vou pra lá? — Eu estou aqui. — Eu só отвечar. — O senhor fala? Au levo, eu não vou pra lá? — Eu só nogle. — Eu já não vou pra lá agora... J ICgers... paradigmada... — Eu, 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 eu o momento a gente introduz. — Eu. — Eu, o povo... né, o povo. — Eu, eu. Ami 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 O meu amor é meu Deus Ami Djesus Que то amém Ami Ami Djesus Ami Alleluia Aleluia! É tudo isso! Você é evidente que aqui está? Nia, você é bom. Isso é bom! Você quer dizer isso? Como você está comendo? Você esconde ele. O que é isso aí? Isso é bem! Eu não estou aqui, vamos lá. Mas eu sei que é que ele fica aí, nossa! Ele said que ele te está dando aqui? Não, não, não! O que é isso? Eu vou falar com isso. Eu sou eu bem! Eu não sei porque não estou aqui com certeza. Só isso, não vou falar com a luz. Ele também era assim. Ele disse que o canalmo tem todo isso. Ele sabe quando tá aqui. É isso aí porque ele não tem aqui. Ok. Vamos fazer isso aqui. porque é assim que desculpa comuns e se você realmente usa mesmo para todos e a gente se aproveitando para todos os sites você pode ir em casa você pode ir a casa e não passe e disse que era uma casa é uma cidade olhada porque é uma cidade que vocês lhes estávamos que você vai falar Olá, meu Deus. Não, não. Ah, é isso que eu não falar? Não. você não sabe? com isso eu não sei que você não sabia eu tinha um filho ele disse que era mas eu estava ali eu estava lá eu estava lá eu estava lá eu estava aqui não sabia que ele estava ela estava você estava foi ela estava eu estava você estava quando a gente quer que você seja eu, você vai embora você pode lhe dar a esposa você vai atrás de você você vai já queira eu vou dizer pra você Eu agradeço. Então vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou lá. Obrigado. Já vou lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tomei. Vamos lá atrás vamos lá. Música 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 Amém. 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 Música 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 Ah eu adoro, é tudo que eu vouloir Música Foi realmente triste E fêm que não fossem Música Não vou deixar a fuga. Dormi! Deixa-me lá. Você está dizendo que não soube! Não, não vou deixar a fuga! Não! Deixa-me ver. Você está me fazendo isso. Já que você está me fazendo isso. Você tem que fazer isso. Você está fazendo isso. Agora, para mim, Ela foi feita. Quando eu vi que a gente, ela não era como um amigo. Ela não era como um homem. Quando ela era um homem, ela era um homem local. Quando ela era um homem local, ela era um homem local. Ela era uma mulher que era uma mulher. Quando ela disse, ela disse que ela estava no meu irmão. Ela era uma mulher. Essa é a minha vida. Ela não vai ser tão boa. Ela não vai ficar mais forte. Ela não vai ficar mais forte. Quando ela estiver com a gente, ela vai ficar longe de você. A gente vai ficar forte. Ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Porque você fica muito bem. Eu não sei que você pode ficar com a gente, eu não sei que você vai ficar com a gente. Ele está falando como se vc estávamos com o dinheiro. Porque ela está vindo. Ela não tem que se transformar. Ela não tem nada a fazer活á-lo. Ela não tem nada. Ela também tem que ser give-se. Quando ela ganha câncer, ela não tem nada a fazer. Obrigado. Se você não consegue ver ela como afeta, se você não consegue ver se ela não consegue ver. E então, ela está correndo até que ela não consegue ver ela. Quando você está fazendo o seu vento, você acha que é isso. Não é? Agora o meu pai vai te mostrar o meu pai. Quando que você está fazendo isso eu entregar, minha irmã, eu tenho considerado o teu ser feito antes que eu estou fazendo isso. Eu estou ainda fazendo isso para eu continuar. Além disso, ele deixe nem encheresse. Ele não deixe um de coração. Ele não encheu, mas f的时候 assim. Ele não esqueceu de levar os homensos. Ele não antena. Melo Amere! . O temperature e Peter riqueza morrer ela. Eu uso mais anod sustainability. É um momento em que a gente desci y doUpdo, Se dentro da minha vida o contrato A gente vê que tem tudo desejado aparece. O que nós conhecemos o povo, nós conhecemos o povo. Nós conhecemos um grande torre quando eles conhecem a palavra. E eles conseguem-cari que nosso povo estava dentro. Então, vocês vivem aqui. Nós vivemos depois de mim. Nós vivemos também. Nós vivemos aqui. Ah! Não, 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 não. Mê, 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 mê! Mê, viva! Mas não tem que fazer nada. Deixa eu ver se você nisso. Essa é a acessação. Essa foi ter a perfeição com a fome. Era ela que ela era uma mulher que fez mal. Ela era uma mulher que não era uma mulher que faz mal. Ela só terve a uma mulher com a fome, outra mulher, mas não por isso? Não me importa. Eu era uma mulher que faz mais이가 tá a fome. Ela falava assim que a gente não sabia que ela estava se morrendo Essa é a uma história de quem me torneu de mim. Ela correu a minha irmã quando ela forneceu e disse que eu sou uma mulher. Ela é uma mulher dessa maneira que temos que viver. Ela correu o que você quer dizer se eu falar? Ela correu a sua mulher assim, você chega de uma luta e você quer que ela se preocupe. A mulher que ela se preocupe. Aí ela vai ficar grande e ir embora. Ela se 100%. Ela correu o que não quer dizer que ela se sente assim. e nosso arraso vai. Não vamos nos littrardos. Vamos ver. Não vamos nos perguntar agora. Quando nós Ratos usamos, nos mamães está aí. Não vamos nos perguntar agora. Vamos te perguntar agora. Vamos lá, vamos nos perguntar agora, vamos nos perguntar agora! Vamos lá! Você não quer dizer que Deus está me ouvindo? Não, não quer dizer que Deus está me ouvindo. Se chamar de Deus está me ouvindo. Você não quer dizer que Deus está me ouvindo. Eu não quero dizer que Deus está me ouvindo. Você tem que falar. Você tem que falar. Quem é que você está na primeira vez? É assim que eu vou falar. e eu não sei lembra a gente. Que vai lá de eles? Que vai lá? Que vai lá? Que vai lá? Agora, eu acho que agora ela vai ter verdade. E, eu não sei se você vai ficar aqui. Porque a pessoa tem que se sentir. você está aí? Você está aqui. Não, não. Não, não! Porque eu não sou. Então eu não sou. Nós não sou. Eu não sou. Eu sou o pai. Não! O pai não sou o pai. O pai não sou. O pai não sou. Eu sou o pai. Você não tem um dinheiro na terra. Eu não sou. como é entretenso, quem já está logo? Eu sou todos Botana didâroowego, ele trabalha com a me a da Badéwa. Onde estão? Onde está oiture de nåado? Eu disse, Senhorín. E vamos lá! Onde está o coso? Onde está o menor! Onde está o grantamento? Se Yesl cole! Onde está o mundo está me conhecido! Onde está eu não conhecido! Opa, opa, opa! Não, não, não. E me convir com, deixe-la o último aniversário deי. Não estou falando com você. Estou falando com você? Deixe-se ser quieto. Não te dDay, eu não. Para que estou a minha favorita. Você nunca é e esse aqui. Se disse que ela não era. Daíra, ele morre o que ela era. Dёile que não era. Deixe seu apoio. Você está sentado de mim? Como é que você morreu? Você tem que morreu? Você mou. Não, 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 não. Por favor, não me dê Έlas no Brasil antes. Roraxe, ia o loruka. Lala toló soke, ilé lombó. Roraxe, nitori ojó ola. Dié dié, ia o oshinke. Roraxe, ia o loruka. Lala toló soke, ilé lombó. Roraxe, nitori ojó ola.